Olá, Hermes, como estão? Jimin se tornou o tópico mais quente da mídia após parar Nova York no evento da loja Tiffany & Cole. No entanto, um detalhe chamou muito a atenção tanto dos meios de comunicação quanto dos fãs, e foi justamente a interação dele com os famosos presentes. Por que Jimin foi o único a não aparecer tanto com os outros famosos? E por que tanta segurança em torno dele? Diante disso, a discussão foi a razão pela qual foi difícil para outras celebridades se aproximarem de Jimin no evento da Tiffany. Jimin recentemente brilhou como protagonista na abertura da Tiffany & Cole. Ele se tornou o evento principal quando atraiu a atenção em massa de fãs locais e internacionais, assim como de celebridades e figuras de marcas de alto nível. Jimin é dono de uma grande reputação no mundo e se tornou embaixador global de grandiosas marcas de luxo, como a grife de ó e da joalheria Tiffany & Cole. No entanto, isso também leva a algumas situações em que muitas outras celebridades, mídias e fãs não podem tirar fotos ou abordá-lo livremente. Enquanto alguns fãs não gostam do regulamento estrito da hype, outros apoiam a maneira como os guarda-costas trabalham na defesa do Jimin depois que entenderam a verdadeira razão por trás disso. Em 28 de abril, Jimin fez sua primeira aparição pública como embaixador global da marca ao participar do evento de reabertura da principal loja da joalheria. No evento, Jimin vestiu um terno preto da grife de alta costura de ó e um deslumbrante broche de flores do lendário designer de joias Tiffany, Jean Sklumberg. Jimin atraiu todos os olhares dos fãs, mídia e celebridades que compareceram ao evento com seu visual elegante e clássico. Ele atraiu a todos os olhares, incluindo Alexandre Arnault, filho do presidente da Louis Vuitton e vice-presidente executivo da Tiffany Kohl, que ficou surpreso com a empolgação dos fãs enquanto esperavam por Jimin e até postou um vídeo da multidão que se formou. Assim também como o seu da Tiffany Kohl, Anthony Ledru, que cumprimentou Jimin o elogiando pela elegância e contou a ele também sobre os fãs esperando por ele ao lado de fora. Todos ali presentes reconheceram o verdadeiro impacto de Jimin bem em suas frentes. Além disso, as pessoas nas áreas ao redor não tiraram os olhos nem as câmeras de Jimin. Ao falar sobre a aparência de Jimin, a mídia também enfatizou com muitas frases, mostrando sua excelente reputação, como A estrela de hoje é definitivamente Jimin. A aparência dele deixa Nova York animada e claro que as suas boas maneiras foram muito bem comentadas e elogiadas. Em particular, a mídia coreana também apontou que durante o evento Jimin teve certa privacidade e segurança garantidas. Apenas figuras de destaque da Tiffany Kohl, celebridades famosas próximas, guardas-costas da Tiffany e apenas vips poderiam se aproximar ou tirar fotos com ele. O resto dos repórteres e outras celebridades deveriam manter distância. E foi por isso que ele não teve muitos momentos compartilhados com outras celebridades durante o evento. Alguns fãs expressaram opiniões pedindo a Rabe para que deixasse o Jimin mais confortável e a vontade para interagir com outras pessoas nos eventos e diminuísse o número de segurança em torno dele, alegando que só havia celebridades no local e nem todas poderiam se aproximar dele. No entanto, isso é explicado para garantir a segurança e evitar uma situação caótica que ocorre toda vez que muitas pessoas se aproximam dele. É uma pena que Jimin não possa ter uma liberdade maior para tirar fotos com celebridades nesses eventos, mas para que tudo ocorra bem e Jimin esteja seguro, é preciso que esses protocolos sejam seguidos. Esta não é a primeira vez que a Rabe e a Marca de Luxo implementam esta política para garantir a privacidade de Jimin ao aparecer em público. Anteriormente, quando Jimin compareceu ao desfile de moda masculina outono-inverno da Dior em janeiro em Paris, ele também foi protegido pelos guarda-costas da Rabe e da Dior. Embora Jimin seja mantido a certa distância de outras pessoas, em algumas situações ele ainda tenta retribuir a empolgação de outras celebridades. Em particular, os fãs notaram a personalidade de Jimin depois que uma postagem de uma celebridade que compareceu ao evento se tornou viral nas redes sociais. Uma empresária que esteve no local compartilhou seu arrependimento por não ter tido permissão para tirar uma foto com ele, dizendo isso através de uma foto tirada à distância do Jimin na qual ela postou no Instagram. Ela também acrescentou na descrição que é uma grande fã dele e adora suas músicas. A empresária também confessou isso ao ficar perto de Jimin e então mesmo não podendo tirar fotos com ele, Jimin deu um abraço nela em um sincero agradecimento. Ela compartilhou, Não consegui tirar uma foto com Jimin, não era permitido, mas disse a ele que amava sua música solo e ganhei um mini abraço. Depois que o post foi postado, muitas pessoas elogiaram a fofura de Jimin por sempre cuidar dos outros. Fãs deixaram comentários como, Estou muito feliz por Jimin saber que as pessoas amam sua música solo. Muito obrigado por deixá-lo saber, Jimin é realmente incrível. Ele merece todo o respeito porque é uma pessoa gentil e simpática. Não tem como não se apaixonar pela pessoa de Jimin. Ele é realmente incrível e sua gentileza é algo que encanta a todos. Por essa ninguém esperava. Algumas pessoas foram expulsas do recente show da turnê de Yonggi nos Estados Unidos. Socos eram trocados por ARMYs enquanto Jimin assistia tudo do prédio. Desde que foi anunciada a tour Auguste J de Yonggi, os ARMYs não conseguiam segurar a empolgação. Alguns fãs não conseguiram ingressos porque todos os shows sem surpresas estavam esgotados. No entanto, duas ARMYs desperdiçaram suas chances de ver Yonggi mesmo depois de obter os ingressos. Yonggi acabou de realizar seu show em Newark, no Prudential Center, em 29 de abril. Como esperado, muitos ARMYs formaram uma fila verdadeiramente grande antes do show. Então a equipe decidiu fazer o check-in dessas pessoas, dando-lhes pulseiras numeradas aleatoriamente. No local, os ARMYs na admissão geral avistaram pelo menos sete pessoas sendo escoltadas e arrastadas pela segurança. Vídeos e fotos compartilhados mostraram duas ARMYs brigando e sendo expulsas pelos seguranças. Alguns ARMYs compartilharam que o motivo dessa briga foi devido às tentativas das pessoas de se forçarem a fazer uma barricada, onde alguém estaria mais próximo de Yonggi. Outros disseram que um grupo de pessoas foi rude com os outros, gritando para não se aproximarem deles na barricada. Uma das outras explicações é que um fansite abriu caminho para fazer uma barricada, gerando uma briga para que saíssem do caminho. Se não fosse embaraçoso o suficiente para essas ARMYs serem arrastadas para fora do show de Yonggi, Jimin também estava lá e muitos dizem que avistaram alguém de chapéu muito parecido com ele vendo toda a situação do alto de uma janela, tornando ainda mais vergonhosa a situação das fãs. Apesar do caos, as reações dos ARMYs a toda a situação foram inestimáveis. A maioria dos fãs levaram de forma hilária a briga e muitos memes rolaram na internet, afirmando que os fãs que presenciaram a cena conseguiram dois shows pelo preço de um. Em particular, fora toda essa confusão, a apresentação da mesma noite teve um convidado muito especial e que acabou gerando outro caos dentro do estádio. Algum tempo antes do show começar, os fãs dentro do local observaram um carro particular parar ao lado da arena e esperaram ansiosamente para ver o convidado VIP. Uma vez que os ARMYs viram a silhueta familiar de Jimin, os fãs na área ao redor compreensivelmente enlouqueceram torcendo quando ele entrou no local. Havia pouca dúvida de que Jimin estava no prédio, mas foi confirmado que ele estava lá para torcer por seu Ryun quando Yonggi lhe deu um alô especial durante o show, mas imediatamente se arrependeu quando o local se voltou para o Jimin, deixando difícil ouvir qualquer coisa além de gritos de apoio. Yonggi tentou hilariamente redirecionar a atenção dos ARMYs para ele, pedindo à multidão que se concentrasse nele, já que o show era dele. O momento hilário foi muito divertido e foi uma surpresa inesquecível para os ARMYs presentes, pois eles puderam ver tanto Yonggi quanto Jimin. Os aplausos continuaram enquanto Yonggi brincando pediu novamente para que o foco da multidão voltasse para ele. Sabe-se que durante os dois dias anteriores ao show em Nova York, Jimin tinha sua própria agenda pessoal, então ele não pôde comparecer com Yonggi, mas ele tirou um dia para torcer por ele na turnê. E mesmo que estivesse chovendo muito, Jimin ainda chegou muito cedo e ficou na sala de espera com Yonggi até que ele saiu para se apresentar. Muitos fãs presentes no show também apontaram que Jimin estava muito animado assistindo às apresentações e que Yonggi ficou muito energizado e animado ao ter seu amigo ali com ele e que todos estavam felizes em ver os membros do BTS juntos. Não só isso, depois que o show terminou, Jimin também se juntou ao bate-papo no Universe Live de Yonggi e entreteve os ARMYs com suas piadas divertidas e amizade próxima. Em particular, houve um momento em que os fãs não puderam deixar de aproveitar quando Yonggi repetidamente pediu a Jimin para acompanhá-lo como convidado na turnê. Yonggi negociou com Jimin pedindo-lhe para subir no palco para apresentar Tony e Montana juntos, pois sem dúvidas isso é o que dezenas de milhares de ARMYs em todo o mundo querem ver. Yonggi falou, Vendo, você também não quer se apresentar? Enquanto Jimin respondeu, sim, eu também quero com todos os nossos membros. Então, Yonggi continuou. E Tony e Montana? E Jimin se esquivou de formular e saindo para pegar água. Jimin disse, você construiu tanto que os fãs pensaram que eu faria. No entanto, Yonggi insistiu. Não, mas você tem que fazer uma vez. E Jimin não teve como recusar. Afirmando, tudo bem, seria uma honra fazer isso. Agora Yonggi não apenas tem Jimin em seu programa do YouTube Suishita e como convidado especial em seu show, mas também vem atingindo seu objetivo de levá-lo ao palco para se apresentarem juntos. Yonggi e Jimin no palco é realmente algo do qual os ARMYs querem muito ver. ARMYs, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. E não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.